Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo nós gostaríamos de falar mais uma vez sobre a questão do sistema de drenagem de Teresina. Não é apenas uma questão de galerias, como se fala. A pessoa fala galeria, na verdade é todo um sistema de drenagem que corresponde a uma parte da região sudeste de Teresina, uma parte da zona leste de Teresina. Já houve trabalhos realizados no centro em momentos anteriores e também na zona norte. Hoje o foco é ali na zona leste de Teresina, onde acontecem as maiores tragédias, inclusive com mortes registradas, duas mortes em pouco mais de um mês, agora em 2022. Na última sexta-feira foi o caso da professora Ana Sara Cavalcante Henrique e antes, no dia 1º de janeiro de 2022, nós tivemos o caso do chefe de cozinha, Marcelo, João Marcelo, que também teve o seu veículo arrastado pelas águas e veio a falecer. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma reportagem que foi publicada, que nós publicamos no portal TR Notícia. Ela diz o seguinte, Wellington Dias anunciou obras de galeria na zona leste para 2009, em 2009, deveria estar concluída em 2011. A matéria é a seguinte, no dia 6 de maio de 2009, o governador Wellington Dias do PT, no seu segundo mandato, concedeu entrevista coletiva para anunciar uma obra da maior importância para Teresina. O portal cidadeverde.com registrou da seguinte forma, O governador Wellington Dias anunciou durante coletiva que foi autorizado pelo presidente Lula o projeto de construção da galeria que vai da avenida Presidente Kennedy, passando pela Homero Castelo Branco, chegando à avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina, tradicional ponto crítico nas enchentes. Pelos cálculos do chefe do executivo, que já está no quarto mandato, a obra deveria ser concluída em pouco mais de dois anos, ou seja, em 2011 deveria estar pronta. Bom, a matéria de 2009 ressalta ainda que o projeto foi feito pela Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado e, segundo o governador, já foi tratado com a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, que depois seria presidente. As obras devem iniciar assim que as chuvas cessarem, no mês de julho de 2009, no valor de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões, somente conferindo aqui a data exatamente. Dali a dois meses seriam iniciadas e, dali a dois anos, seriam concluídas as obras da galeria, de acordo com a promessa do governador do Estado, o senhor Wellington Dias. Ele fez o seu discurso de sempre, ressaltando o problema e apresentando soluções possíveis, que nunca se realizam se a gente for esperar pelo PT e se a gente for esperar pelo governador atual. Bom, o drama das galerias persiste até os dias de hoje. O que tem feito de galeria até o presente momento foi realizado pela Prefeitura de Teresina nas gestões do então prefeito Firmino, filho do PSDB, e é o Mano Ferrer. Lembrando que o Firmino já é falecido. No último final de semana, nós registramos o caso da professora, que teve o carro tragado pelas águas e veio a falecer, seu corpo foi encontrado no domingo, e também o caso do chefe de cozinha, João Marcelo. As promessas do governador são tantas que ele acaba esquecendo o que foi que prometeu. É um descaso que se tem com a vida humana, é uma falta de responsabilidade que se tem para com os problemas de gestão, problemas reais. Nós fizemos, inclusive, entrevistas com engenheiros, com pessoas ligadas ao próprio governo nessa época, falando sobre essa galeria que já estaria encaminhada pelo governo federal. Bom, o projeto foi realizado, foi encaminhado para Brasília, através da Secretaria da Infraestrutura, como disse o próprio governador, e agora cabe a pergunta, né? Cadê o dinheiro da galeria, governador? Já que não deu conta do dinheiro do Finiza, dos empréstimos, será que poderia ao menos responder onde é que foi parar o dinheiro da galeria, da zona leste de Teresina? É isso.